Você se lembra daquela música das árvores? Lembro. Como era mesmo? Vamos lá. Pega o violão. Ok. Eu canto em português e você em inglês. Ok, tá bom. Vamos tentar. Leva pra mim o som da tua voz Estou guardando palavras De um futuro poema Now I would rest And spend my life like you Stand up in silence Doesn't mean indifference Três som do amor Orvalho Chuva e vento Vão chegando Meu amor Você e eu Somos um No reason to fight No shot in the sky No eyes to cry No money to enjoy There's no reason No reason to fear No reason to fear Into the root Você tem que pagar Você tem que pagar Pra que se calar? Pra que se calar? Me diga Me diga Pra que chorar? Chorar só faz mal Meu bem Pra que se ferir Por medo de amar? Tchau 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 Tchau